Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e vamos lá para o resumo das últimas duas quartas de final que a gente teve aí no Major de CSGO. PGL Major Antwerp chegando ao fim, né galera? A gente só tem mais na manhã e no domingo. E hoje a nave ganhou da Heroic num jogo finíssimo. Que delícia de assistir essa partida, principalmente o segundo e terceiro mapa. O primeiro também teve vários clipes assustadores, highlights assustadores aí dos players da Heroic, mas principalmente eles ganharam o primeiro mapa. Mas cara, que jogo bom, de verdade galera. E amanhã promete demais com nave Ence e FaZe contra Spirit. Fiquem ligados aí para continuar acompanhando o Major aqui no meu canal, beleza? Galera, vamos para o vídeo então? Deixa o like aí, importantíssimo aqui embaixo, não custa nada. Vamos nessa. Vamos que vamos galera. A primeira partida do dia, né? Só teve duas, mas a primeira do dia foi Ence contra Copenhagen Flames e a Ence atropelou o time jovem dinamarquês, né? Tinha mais experiência, obviamente. A gente teve aí alguns rounds bons da Copenhagen também para tentar buscar a partida. Como vocês podem ver, estava 12x3 de CT para a Ence, então é bem difícil de... Mano, perder a partida quando você faz 12 rounds de CT, né cara? Acho que é quase impossível. Mas, vamos que vamos. Nikodos, ativo. Ele não jogou bem essa vertigo, porém, na Nunk ele foi bem também. Então, é, alguns players da Copenhagen aí sumindo um pouco, o Roy principalmente, que foi um cara aí que estava com os stats assustadores aí durante o Major. Nesse jogo, sumiu, não apareceu. Ence, com seus melhores jogadores aparecendo, né? Até o Madden, que é um dos melhores do time, acabou nem precisando jogar muito. A gente teve o Diha e o Spinks aí estourando, o Hades jogou bem também. O Yebe aí foi uma grande surpresa, né galera? Que é um dos jogadores mais jovens do Major e conseguiu performar no palco aí, performou bem pra caramba. Foi bem na vertigo, ganhou esse 1x2 aí e também foi bem na Nunk depois. Teve alguns jogadores da Copiag aí que surpreenderam positivamente. O Hooksy, que é o in-game líder deles, acabou indo mal. Mas, foi isso galera. Esse primeiro mapa aqui da vertigo terminou 16x10 pra Ence, então a Copiaguen ainda tentou, ganhando alguns clutches, como vocês podem ver, né? Buscar o jogo, não conseguiu. Foi pra Nunk, começaram super bem, estavam ganhando de 9x13 CT, mas perderam o mapa por 16x12, né? Triste, mas acontece. A Ence realmente era o melhor time e conseguiu garantir a vaga aí nas semifinais. Esse clutch aqui do Zyphon também ganhou... O Spinks acaba entregando aqui, na minha opinião, né? Mas é aquela coisa galera, quando alguém clica dentro do mais bom que você tende a tentar dar um sprayzão, né? Mas o Zyphon fez a volta certinho, conseguiu jogar bem e deu tempo de defusar. E esse palco tá bom demais também. Galera, minha voz ela tá meio estranha, porque eu tô gripado, eu tô ruim, tô todo entubido. O Sinusite atacou, tá horrível a situação. Então eu peço que vocês se inscrevam aí no canal e ativem o sininho pra continuar acompanhando os vídeos, tá? Não é só esse que eu tenho essa voz de batata na boca, mas vamos que vamos. Início da Nunk aí. Niko Doze de novo. Cara, ele deu um sem mira. Não vai tá aqui nos clips, mas ele deu um sem mira. De dentro do bomb site da Ark e da Nunk, no cara lá no céu, galera. Um flick sem mira. Uma coisa absurda. Nossa senhora, cara. Que que foi isso, véi? Essa bala ali no Roy. Jesus Cristo. E aqui a Incy já tava empatando o jogo, né? Mecanicamente falando, o pessoal da Kupiaga em Flames manda bem demais, né? Manda bem demais. Caramba, ele... Nossa, ele... Mano, faltou um segundo pra ele plantar, cara. Um segundo, gente. Caramba, coitado do Zyphon. Aí eu fiquei com pena dele. Mas passando pro jogo real do dia, que foi Herói contra a Nave. A gente teve o primeiro mapa da Inferno. O mapa da Nunk, ele acabou terminando por 16 a 12 pra Ency, tá, galera? Só pra finalizar. E nesse mapa da Inferno, a Herói que ganhou da Nave de 16 a 10. Muitos rounds legais aí pra gente assistir. Vamos dar uma olhada neles. E o segundo mapa da série era Ancient, pique da nave. E o terceiro era a Nunk. A curiosidade também, nesse mapa da Inferno, é que a nave acabou... Querendo jogar do lado TR, galera. Então, acabou o tiro saindo pela culatra aí, né? Acabou saindo pela culatra. Nossa, agora aqui é o sprayzão do Refresh. Sprayzão do Refresh aqui, gente. Que delícia, hein? Olha, levantou da cadeira. Pessoal, tava hypadaço. Que delícia. Vamos ganhar da nave no Major. Vamos ganhar esse Major, no final das contas. Vamos ferrar, dilacerar o redondo em todo mundo. Nossa, olha o timing. Olha o timing, cara. Prendi essa técnica aqui hoje, ó, pra desentupir o nariz. Funciona. Funciona, testem. Ajuda um pouquinho. O X2... Mano, que clutch isso aqui, velho. Que é isso, cara? Que momento, galera. Que momento, velho. Na moral. O Simple aqui tenta fazer um milagre também, né? Mas o Electronic... Como que o Electronic deixou o Simple morrer, cara? Não dá, né, mano? Você tá na areia, o cara sai do tapete, mata o cara ainda. Não tem como, velho. Não tem como. É, aqui foi o clutchzinho do Kaja também pra colocar o último prego no caixão da nave nesse mapa, né? E olha a posição do Electronic, cara. Não era a posição fácil do Kaja acertar, não, velho. Ó, ó, brincando com a galera, ó, fazendo a dancinha do Hang Lose. Que isso? Pessoal vaiando, né? Galera, a torcida tava pegando no pé do Herói aqui, gente. Meu Deus, tava muito do lado da nave. Olha a bang do Beach aí pro Electronic pegar a kill. Esse round aqui, galera, é... Mano... Uma obra-prima. Esse round é uma obra-prima e... Eu apoio um grafite do Electronic nesse mapa aqui. Eu apoio. Aí no bom me dá. Eu apoio, gente. Olha a distância que o cara meteu o spray. Electronic foi o MVP da série, galera. Ele matou 30 bonecos nesse mapa aí, praticamente. 30 no segundo. Carregou geral. Se liguem no tempo agora, galera. Três segundos faltando no relógio. É isso. É isso. Quatro kills ao total. Que delícia. Que clutch. Que momento. E... Cara, a Heroic tentou buscar. Virou 9 a 6 de TR pra nave na Ancient. O mapa mais CT da rotação no momento. E a Heroic perdeu de 16 a 14, galera. Então, teve muito round que a Heroic acabou ganhando. E o Staven aí faz um deles, inclusive. Duas kills de uma vez. O Cameraman tá mandando bem demais, esse Major. Eles estão... Mano, o Cameraman tá literalmente mandando bem demais. Passando aí pra Nucky, a Heroic ganhou o Pistol de TR. E mesmo assim, a Nave acabou virando de 12 a 3, galera. Que isso, gente. Que isso, cara. E o Eletronic. 24 kills do primeiro half, velho. 24 kills em um half só. Difícil, né? Uma bala. Caramba! Até mesmo se ele mata o Simple ali, a galera ia à loucura, pô. A galera ia à loucura. O mapa terminou 16 a 8, tá, gente? Fez o buraquinho na porta, que delícia. Simple, 4 kills? Clutchzinho? Agora eu preciso spray-los no 10 de segundo de fuso. Isso vai fazer bem. Clutchzinho? Puxa a Glock. Brinca com ele. E o Pulsar com o Pulsar. Brincando com a galera ainda. Seu safado. É, galera. Essa que é a diferença de player aí no palco, pô. Cara, esse round aqui, eu tive que separar. Tessis dando aquela pinadinha, né? Coitado. Jogou tão bem aí os mapas. Mas pinou. E... O que fica agora... Momento grafite, quem sabe, se a nave vai ao Major. A Bang que... Mano, olha as granadas que o Kajun usou, velho. A HE foi boa até. Mas a Molotov e o Jesus Amado... Olha a Bang. Cegou o amigo! Cegou o amigo! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! O Cipo... Metendo louco, velho. Cara de nojo pra jogar. Que coisa ridícula, Kajun. O que você tá fazendo, velho? Será que não teve comunicação aqui, galera? O da hora é isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ha, 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 ha. Ai, caramba. Vê se pode. Refresh, viu que o Simple tá ali em cima, marotado. Aí complica, né? Achei que a Nave ia perder esse round por conta disso. GG. Perfecto no clutch. E é isso, galera. Esse foi o resumo do dia de hoje. Se vocês gostaram, acompanhem o canal, porque amanhã vai ter o resumo das semifinais. E no domingo a gente tem a grande final também. Deixa um like aí no vídeo. Se inscreve no canal também, se não estiver inscrito. E os horários de amanhã são os mesmos de hoje, galera. Começa às 11h30 e o próximo jogo, no caso, é às 3h da tarde. Podendo começar às 13h30, às 4h ou até mesmo às 12h30. Igual foi o caso de hoje, beleza, gente? E... Também, só pra comentar dos jogos. Amanhã a gente tem Phase Contra Spirit primeiramente, né? Às 11h30. Eu acho que a Phase deve ganhar na Spirit e chegar na grande final. Tem mais uma chance de ganhar o Major aí, o tal do Kerrigan. Vamos ver se ele consegue dessa vez, né? Teve algumas chances já na carreira. E depois temos Nave Contraense. Galera, tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau, 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 tchau E aí